...JU, do Sistema Eletricitário, uma empresa extinta carente, parecida com vocês, que o Ministério de Minas e Energia absorveu, e vim aqui a convite do nosso professor, por conta do mandato de segurança 7.200 de recebete, para nós foi tudo que Deus pôde nos mandar do céu e da terra, porque abriu realmente a porta. Bom, a título de curiosidade, eu não vim aqui para falar muito de amistia, porque é uma coisa bastante complexa, só gostaria de lembrar, pelo que eu ouvi para uma seguida, a Eletrobras é a holding do sistema elétrico, e parece que vocês também têm uma holding, e é a Petrobras. O Ministério de Minas e Energia é o comandante da holding eletrobras. E nós também, nós também. O Ministério de Minas e Energia, o CGRH, que é construir recursos humanos, ele é controlado pela Secretaria de Relação.